Olá meus amigos, tudo bem? Muito bom dia! Nesse momento eu quero chamar a sua atenção, eu estou em viagem, como você sabe, essa semana eu estou numa caravana no Uruguai, mas nesse momento eu quero chamar a sua atenção para Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas Na verdade, o que Deus está querendo dizer para você e para mim, é que devemos colocar as coisas do reino em primeiro lugar E quais são as coisas do reino que devem estar em primeiro lugar? Número 1, é a leitura da Bíblia Número 2, a oração Número 3, louvores, cantar louvores a Deus Número 4, ir à igreja Número 5, fazer o bem para as pessoas Veja, todas estas coisas e outras mais, fazem parte das coisas celestiais E o que diz o texto bíblico é Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Isto é, buscar a Jesus, buscar a Deus, sempre em primeiro lugar E as outras coisas, como os bens materiais, as necessidades básicas humanas Aquilo que você realmente precisa como homem, como mulher, como casal, como família Enfim, todas as demais coisas serão acrescentadas por Ele Por isso hoje, pare um pouquinho e pense Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Você está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar? Ou você está buscando os seus próprios interesses? Eu quero convidar você a pensar sobre isso A orar sobre isso A ler mais a Bíblia A gastar mais tempo com Deus E a realmente colocar o reino de Deus em primeiro lugar Tenho certeza absoluta que as demais coisas serão acrescentadas Você vai ser mais feliz Você vai ter paz do coração Você vai ter uma saúde física, emocional, mental e espiritual E, sobretudo, vai estar se preparando melhor Para a breve volta de Cristo Jesus Que Deus te abençoe Que assim seja E tenha um ótimo dia Na presença do Pai Celestial Amém